A categoria padrão do WordPress, Uncategorized, como mudar isso? Meu nome é Elton Bezerra e bem-vindos a mais um vídeo sobre o WordPress no canal HB. Vamos lá, isso aqui é um site de um cliente meu, onde ele comentou que isso aqui, Elton, que nome é aquele lá que está no menu? Ele não entendeu e realmente não vai entender, tá? Deve ser uma preocupação sua quando vai entregar um site em WordPress para o cliente ou um site para você mudar o nome padrão que o WordPress insere, tá? Da categoria inicial, tá? Que chama Uncategorized. Vamos lá, deixa eu fazer aqui o seguinte, eu vou Media, Categoria, vou acessar aqui Categorias e vou te mostrar aqui, ó, quais as categorias que tem nesse site. Enfim, é essa aqui que eu vou mudar, tá? Ela já é setada, já é padrão quando você instala o WordPress. É só você clicar em editar e, cara, na falta de um nome melhor, você bota uma coisa genérica, tá? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu botar aqui, ó, autoescola. Muda o slug também para autoescola, tá? Autoescola, nome, nome da categoria e o slug da categoria autoescola também. Pode botar com if, né, auto, if escola, enfim, eu optei por botar separado. Pronto, atualiza e vê como é que agora vai melhorar a usabilidade do site. Prontinho, ó, aqui ó, Uncategorized, correto? Deixa eu atualizar porque eu mudei o nome da categoria padrão. E agora vai ficar home, autoescola e o nome do artigo, tá? No caso, seguro de private, como pedir, blá, 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 blá. Ou seja, o que eu modifiquei com um simples toque foi a usabilidade de todos os artigos que forem serem escritos nesse site aqui, tá bom? Então, essa é uma dica essencial para quem cria sites e blogs em Wordpress, tá joia? Se tiver alguma dúvida em Wordpress, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou tentar, na medida do possível, gravar algum vídeo para te ajudar, tá bom? AutoBezerra, fico por aqui. Paz e luz e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pelo assunto criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link que você vai clicar, você vai para uma página. É uma página de... eu tô juntando um pequeno grupo de pessoas para montar a primeira turma de criação de sites com Wordpress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que hoje eu monto em casa um site em um dia. É um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás. Quando eu fazia site, por um incrível que pareça, na mão, fazia no HTML, no CSS, no PHP, tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje o Wordpress, ele facilita em, sei lá, 300% da minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia antigamente. E é isso que eu vou ensinar. É isso que eu vou ensinar para esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o Wordpress, tá bom? Abraço, te aguardo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.